Hoje é glória para nós, né? Sim. Aqui agora é vinte com atendimento e tal. Vamos trabalhar vinte e quatro horas, fazer mais cirurgia, melhoramos o centro de especialidade de odontologia para atender mais especialidades. Vai ser a primeira unidade que vai atender a odontopediatria. Então a gente ampliando a saúde aqui na região do São Mateus, que é uma região bastante populosa, que precisava ter alguns empreendimentos, e o prefeito Ricardo Nunes está investindo muitos recursos aqui nessa região. Saiu o CER daqui, entendo lá, daqui a pouco eu vou contar também, né? Fácil nesse CER aí. Além de sair o CER daqui, que era o CER 2, ele foi para lá requalificado como um CER 3, que vai atender mais especialidades, principalmente o TEA, que é uma grande demanda da região. Então a gente está ampliando a especialidade auditiva. A auditiva que a gente já entregou mais de quarenta e cinco mil aparelhos de audição, completamente gratuito para toda a população da cidade de São Paulo. Eu quero agradecer a você. Aqui teve quatro centenários, fizeram uma obra de ampliação lá também, melhorou. Vai ter a UPA São Mateus, vai ter a UPS lá das Flores, e em breve, acho que mês que vem, no máximo o outro, vai inaugurar o Conquista 2. Fala sobre esses investimentos lá, prefeito. Bom, nós estamos fazendo várias unidades, né? A gente está aqui visitando hoje, a gente tem entregado um monte de unidades aqui na região de São Mateus, mas o mais importante que eu quero falar é que o prefeito Ricardo Nunes está viabilizando parte de São Mateus. Tem algumas pessoas vindo aqui, né? Inclusive que não fizeram absolutamente nada com uma narrativa de que elas estão entregando junto com o governo federal. Nada disso. Quem deu terreno para fazer essas unidades foi o Ricardo Nunes, e quem está dando mais de 50% para construir essas unidades aqui na região é o prefeito Ricardo Nunes. O resto é tudo mentira. São Mateus agradece. Visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Dê um like nesse vídeo. Dê um like. A nós. 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 Obrigado.